Procurar a presilha Olha aí galera, ó Fala galera! Beleza pessoal? Ó, hoje nós vamos trazer pra vocês aqui É... Essa track 2016 Tá vendo pessoal? Nós vamos ter que fazer essa lanternagem Então nós vamos ter que remover Esse friso, tá? Então eu vou mostrar o passo a passo pra vocês aqui, ó Como remover esse friso aqui Tá bom galera? Vai acompanhando aí Pessoal, nós temos que ter essa ferramenta Tá? É uma ferramenta pra remover As presilhas Do friso, tá bom? Então vai acompanhando aí, tá? O cameraman vai chegar um pouco mais perto aqui, ó Pra mostrar pra vocês aqui Eu já deixei algumas presilhas fora aqui Pra vocês entenderem como que funciona E galera, ó Tem que botar lá dentro Vocês tem que focalizar lá, ó Ó Ó Ó, tem que procurar a presilha Olha aí, galera, ó Um pouquinho de trabalho, ó Ó Tá vendo? Quando você encaixa aqui, ó Ó Ó Ó Você fecha a presilha Tá conseguindo ver? Ó E aí automaticamente você força um pouco ela e ela pula Aqui, ó Essa aqui é a mesma coisa, ó Ó Vamos pra próxima Olha aí Ó Aí galera Faz um pouquinho de força Que ela vai pular Tá vendo aí? Não Não quebrou as presilhas, ó Todas elas inteiras Essa aqui eu já deixei fora justamente pra 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 começar o vídeo E olha aqui Lá embaixo vai dar um pouquinho Um pouquinho mais de trabalho Mas vai sair de boa Ó Aí, ó É chatinho, mas sai de boa Só tem que ter a ferramenta correta, galera Ó Saiu inteira Nenhuma presilha quebrada A outra presilha está aqui, ó Que eu removi antes Aqui, ó Todas elas no lugar Pra gente poder fazer uma lanternagem Pessoal Uma lanternagem perfeita Com sucesso Porque não tem como fazer uma lanternagem Com um borrachão no lugar A gente vai danificar o borrachão Ou até mesmo não vai ter um bom acabamento aqui Tá? Então fica a dica aí É só usar a ferramenta correta Isso é na lanternagem de pintura, galera Usar a ferramenta correta Que a gente vai ter o quê? Sucesso Tá? Galera Quem gostou do vídeo Vai lá, ó Dá um clique lá na Lá no joinha lá Dá uma curtida lá Valeu, galera E Top sininho E Deixa um comentário aí Se tiver alguma dúvida Deixa um comentário aí E nós vamos responder pra vocês aí Valeu, pessoal? Até o próximo vídeo aí, tá? Tchau 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 Tchau